Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. O Brasil chora. Sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba, é internado às pressas e estado de saúde preocupa. O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foi internado às pressas nesta quarta-feira, 9 de outubro. As informações foram confirmadas pelo site do jornal Carioca Extra. O jornal diz que entrou em contato com a assessoria de imprensa da dupla Fernando e Sorocaba, que confirmou a situação e disse que a internação ocorre em um famoso hospital de São Paulo. De acordo com as informações do jornal, Fernando Zor estaria com uma forte pneumonia. Sorocaba deve continuar fazendo as apresentações da dupla sertanejo sozinho. Esse fato também foi confirmado pelo staff da dupla, já que muitos fãs estavam preocupados com o possível cancelamento de shows. No entanto, pelo menos por enquanto, nenhuma apresentação deve deixar de ser realizada. A médica responsável por Fernando optou por mantê-lo internado pela necessidade de aplicação de antibióticos intravinosos. O cantor não tem previsão de alta até o momento. A filha Camili, Sorocaba e Mayara ainda não se pronunciaram sobre o estado de saúde do sertanejo. Uma das apresentações da dupla será já nesta quinta-feira, 10 de outubro. Já foi confirmado que o cantor não estará no palco nessa data. Nas redes sociais, as páginas da dupla sertaneja estão repletas de comentários desejando melhoras ao cantor. Além de outras informações sobre o estado de saúde do músico. Nos últimos anos, Simaria, que forma a dupla Simone e Simaria, também teve que deixar de fazer várias apresentações por conta de problemas de saúde. No caso dela, assim como a dupla Fernando e Sorocaba, a irmã Simone fez as apresentações sozinha. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.